De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje sobre o Legislativo de Barreiras, com a presença aqui em nosso estúdio, do presidente Eurico Queiroz. Presidente, mas que o senhor falasse um pouquinho dos valores desses investimentos, dessa nova tecnologia que a Câmara vai utilizar a partir de agora. Olha, os valores, nada diferente daquilo que o Poder Legislativo pode gastar. Mas eu acredito que aí em todo, nós vamos ficar gastando aí em torno de mais um, com a TV Câmara, com a TV Câmara e mais esse painel eletrônico, com essa nova tecnologia, eu acredito que a gente estaria gastando aí com tudo, em torno de 80, 80 e poucos mil reais. Não é nem um valor muito alto, né, Brasil? Com todo esse investimento, com o TV, com... O custo-benefício de tudo isso, né? E outra coisa, sem contar que nós temos o quê? Mais 17 ou 18 blogs também, que dá apoio, né, que divulga todo o material da Câmara, inclusive reforçando assim o mandato de todos os 19 vereadores da Casa. A relação executivo e executivo, legislativo e executivo, ela sempre é meia conflitante. Melhorou com a sua... quando o senhor assumiu a presidência da Câmara, melhorou essa relação com o executivo? Olha, o meu antecessor, o ex-presidente Gilson, qual eu tenho um grande carinho e respeito, já tinha um bom relacionamento com o nosso prefeito Zito Barbosa. E eu, por ser uma pessoa mais madura, apesar de que não estou polo, só estou maduro, é... Uma experiência que tenho já na vida pública, já de 40 anos de serviço na vida pública, é ter um tirado de letra, ter um bom relacionamento com o prefeito, bem como com os secretários do município, com todos os servidores municipais. Então, graças a Deus, a gente faz aquela toda articulação com os nossos pares e está indo muito bem, graças a Deus. Não tenho nenhuma dificuldade com o prefeito Zito, as nossas indicações, as nossas proposituras, as proposituras dos colegas vereadores, a gente está sempre cobrando, ele tem atendido, porque antigamente, Modesto, você é conhecedor, você sabe, os vereadores faziam as indicações, faziam os seus projetos, mas nunca eram contemplados, eu não sei porquê. Sem dúvida. Nós ficamos aí num governo, que eu não quero citar, que nós passamos aí quatro anos e a gente defendendo a construção de duas rotatórias na cidade. E nós hoje estamos vendo o quê? Nós estamos vendo de uma vez só um lançamento de 49 obras, meu irmão. Onde é que já se viu isso? Nós não estamos vendo isso no Brasil. Então, eu não sei, é da gente admirar, é uma coisa impactante. É o que o prefeito Zito faz com esse dinheiro que cai nos cofres da prefeitura. É a questão da responsabilidade, a questão do respeito ao eleitor. É como diz, o poder emana do povo e volta para o povo. Então, eu acho que o cara que pensa em um novo mandato, em uma reeleição, ele tem que mostrar serviço. Ele tem que trabalhar em prol do povo e é isso que eu e os vereadores estamos fazendo. Apresentando as nossas proposituras, apresentando os nossos projetos, as nossas indicações. E essas são encaminhadas ao prefeito. Mas tem que ter alguém para estar cobrando isso do nosso gestor, do poder executivo. Mas eu ainda continuo dizendo que o papel mais importante do vereador é estar fiscalizando. É aquela história, muitos vereadores ficam sem querer ir, às vezes, numa secretaria. Não, o vereador tem o poder e tem a obrigação. Ele tem o voto do povo que elegeu para representar e bem. E tem que ir mesmo no secretário de saúde, ou no secretário de educação, ou no secretário de infra, ou do meio ambiente, qualquer secretaria, exigir. E se não, faça o ofício cobrando. E ele é obrigado a responder. Você sabe que tem uma lei federal que tem um prazo para responder. Se não responder, meu irmão, ele vai à tribuna, ele vai ao raio, ele vai à televisão. E até o Ministério Público, se for possível. O raio que é o órgão fiscalizador também, o Ministério Público. E ele tem o quê? É que honrar os votos que as pessoas depositaram dele. Mas, graças a Deus, lá não é o caso. O prefeito Zito tem sido muito coeso com a Câmara de Vereadores, atendendo às indicações e também às proposituras dos vereadores daquela casa. Nós falamos aí da relação institucional, executivo-legislativo. Mas o senhor, por ser um vereador experiente e conhecer tudo de barreiras, a relação pessoal do senhor com o prefeito, ele consulta alguma coisa? A minha relação pessoal com o prefeito Zito é das melhores possíveis. É até de eu frequentar a casa dele, ele frequentar a minha casa. Nós estamos sempre conversando, sempre discutindo os problemas da nossa cidade, porque mesmo sendo poderes independentes, mas eu acho que não tem nenhum problema. Isso é bom, isso é salutar para a nossa democracia. Estamos debatendo os assuntos de interesse da nossa cidade. Às vezes ele tem um pensamento e às vezes me consulta. Presidente aí, o que é que o senhor acha disso? Então, é isso. É por isso que a administração está dando tão certo. Convoca os vereadores. Ontem mesmo o prefeito Zito estava andando de van com os vereadores, com 13 vereadores visitando todas essas obras da nossa cidade. É que não dá para visitar todas no mesmo dia, porque como são 49 obras em andamento, e vem mais obras por aí, viu? Dentro de poucos dias o prefeito estará lançando mais obras. E aí, a partir, meu irmão, do final do ano até o início do ano que vem, aí só vamos inaugurar e entregar essas obras ao nosso povo barreirense. Presidente, uma pena que a gente tem tanta coisa para a gente falar, mas nosso programa está chegando ao fim. O senhor tem mais três minutos aí para o senhor fazer as suas considerações e dar um recado aí ao povo de Barreiras desse belíssimo trabalho que o senhor vem realizando à frente do Legislativo. Eu, antes de encerrar e fazer as minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e também, mas deve dizer, que esquecemos de falar que é uma coisa que consta no nosso regimento interno, que é a questão dos nossos intérpretes de Libras, porque isso é uma coisa que está no nosso regimento e não era cumprido por ninguém. Já estava inserido no regimento? Inserido no regimento e não era cumprido. E os intérpretes de Libras para atender a toda a nossa comunidade surda, os deficientes auditivos e essa nova gestão, essa nova mesa diretora, através do senhor presidente, que aqui vos fala, está cumprindo isso rigorosamente. Então, hoje, as pessoas que têm essa deficiência auditiva estão podendo acompanhar toda a sessão da Câmara, vendo o que é votado, vendo aquilo que é bom para o nosso município. No mais, somente agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que continuaremos lá, trabalhando com todos os nossos vereadores, alinhado com o Poder Executivo, discutindo os problemas de barreira, apresentando os projetos importantes, as indicações importantes para cada dia que está melhorando essa cidade, para levar esse município de barreira que nós tanto amamos para ser a verdadeira capital do oeste da Bahia. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, foi muito bom. Ainda tem muitos assuntos para a gente falar e deixar aqui aberto, a hora que o senhor precisar, o programa está aqui às horas, para a gente falar de barreiras e desse projeto da Câmara e da Prefeitura. E nós ficamos por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Assista ao nosso programa todos os dias, meio-dia, com reprise às 20 horas. Muito obrigado e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto